Agora sim eu vou começar o meu talk show. E eu vou começar com o pé esquerdo, meu amor, porque eu sou underground e não tenho medo do perigo, tá? Eu vou chamar ele aqui, que é maluco, presepeiro, malando e heterossexual. Chega aí, Juninho Play! O bom onde passou As novinha observou O bom onde passou As novinha observou Juninho! E aí, beleza? E aí, tudo bem? E aí, qual é, beleza? Gente, e aí, qual é, beleza? Três perguntas que não tem resposta, né? A gente repara que o vocabulário é maravilhoso mesmo. Como assim? Vai ficar me zoando já, meu? Não, não tô te zoando. Porra, tá ligado que eu faço jiu-jitsu, né, mano? Ih, gente! Pô, sou faixa preta, mando uma voadora logo, porra! Faço porra! Fala só, eu nem queria te entrevistar, tá? Isso aqui foi uma imposição dos meus superiores, então assim, abaixa a bola um pouquinho. Minha bola tá baixa já, irmão. Senta aí um pouquinho, relaxa. Isso, relaxou. Então, ó, vamos começar direitinho? Por que vocês playboys são assim? Assim como? Assim, agressivos, violentos. Pô, meu amor, você quer análise essa parada aqui? Você acha que, pô, eu fico em casa analisando, pô, sou assim, sou assado, pô, realmente só sobra. Então tá, tá bom. Vamos conversar de uma coisa assim que a gente domina? Sobre um assunto que a gente gosta e compartilha? Mulheres. Vou só te dar uma ideia, cara. Porra, eu não compartilho mulher com ninguém, entendeu? Não fico, pô, dividindo com neguinho, não. Ah, você não divide, mas ela pode estar se dividindo com outras pessoas. Você pode pensar nisso também, né? Impossível, boy. Porque assim, a mulher, depois que ela fica comigo, não tem como ela ir pra outra, sacou, velho? Porque, pô, eu sei tratar uma mulher... O que é isso? Chiquinha? Chaves morreu, vai trabalhar aqui no Multishow agora. Ah, peraí, boy. Ah, eu sei tratar uma mulher, beleza? Sei chegar no ouvidinho dela, pô, mandar aquele caô, sacou? Uma mãozinha boba aqui e ali, depois fala, pô, dedinho, só o dedinho, pô, vamos botar só o dedinho, entendeu? Não é, não? Pô, ela gosta assim, velho. Eu sei como é que é, Juni. Eu entendo de mulher. Eu sei o que você tá falando. Eu entendo muito de mulher também. Isso. Cavalo é ego. Entende de mulher onde? Porra. Gente, eu entendo sim, tá? Desde quando eu descobri que tinha uma mulher dentro de mim, meu amor. Tá bom. Tem uma mulher dentro de você, tem certeza, velho? Acho que tem umas quatro, hein? Amor! Amor! Vai me engongar dentro do meu próprio programa agora, fiado? Tá louca? Babaca! Olha aqui, irmão! Aí, não fica estressadinho, não, beleza? Vim aqui na moral, pô, tô ganhando um real pra vir nessa porra, ganhei um estrogonofe. Pô, com a carne dura pra caramba, entendeu? Porra, vamos ficar na moral aí. Relaxa aí, irmão. Não, tô relaxada. Desculpa, tá? O diretor tá mandando aqui eu falar que eu tenho que tratar bem os convidados, etc. Eu queria aproveitar que você tá aqui, você que é um heterossexual convicto e pegador de gatinhas. Tem certeza. Responde pra mim uma coisa. Como vocês heterossexuais azaram? Tipo na balada, assim? Tipo na balada. Porra... Posso levantar pra fazer a demonstração? Por favor, fica à vontade, tá? Beleza, então... A gente vai colocar um somzinho pra você, uma luzinha, tá? Beleza. Fazer o clima, né? Fazer um climazinho, DJ Zelda põe. Ótimo. Aí, porra, chego na night, né? Me posiciono como? Num lugar estratégico. Pra ficar porra dando aquela panorâmica assim, né? Escolhendo a gatinha. Aí, porra, miro na mais vulnerável mesmo, né? Miro a presa, quer dizer, a solta. Miro assim, a que tá mais aberta mesmo. Ah, falando em aberta, a gente tem aqui a Polly Polly. Minha assistente de palco. Que a gente não tem muita função pra ela arrumei agora. Eu faço isso, gente. Demonstra aqui com o Juninho, por favor, como ele faz o acasalamento. Aí, DJ Zelda, coloca um som de dance floor, por favor. Pego muito, hein? Porra, do meu tamanho, Polly. Aí. Começo a fazer uma dança. Uma dança sensual, entendeu? Liberando, assim, toda a testosterona que eu tenho no meu corpo. Aí, porra. Aí, porra, não tem pra ela resistir, né, bro? Aí, porra, tá até fingindo que não tá vendo, mas com certeza tá ligado, né? Aí, porra, já dou aquela, que isso, gatinha. Pô, dá aquela rodadinha. Aí, porra, começa a dançar aqui, ó. Cinturinha, ó. Pim! Maravilhoso! Mas, Juninho, você não conversa com a pessoa? Com certeza, eu falo sim. E aí, gatinha, beleza? Quantos anos? Prazer, Juninho. E aí, quer tomar um negócio? O quê? De repente, mente? Sei lá, um banho, um tapa na sabuna. Parou, parou! Não quero, vai pra lá, Pauli. Pelo amor de Deus. Vem pra cá, Juninho. Volta aqui. Agora, você fica naquele lenga-lenga pelo WhatsApp, demora pra responder só pra criar um clima, pra pessoa parecer que você tá querendo ou não tá querendo. Aí, manda um emoticom ambíguo. Tudo isso pra marcar um próximo encontro, não é verdade? Pô, com certeza, né? Com certeza não, né, velho? Ué, por que não, gente? Pô, essa daí é de ontem, é passado. Jura? Agora a gente vai, pô, encontrar com outro. Pô, vou encontrar com o Tinderella. Conhece o Tinderella? Não, conheço o Cinderella. Não, essa daí é velha, chata, pô. Fica querendo, pô, parada de família. Pô, ter filho, caralho. Porra, então, parada... Tinder, você conhece não? Não tem Tinder? Ai, eu não bombo no Tinder, sabia? Minha cara fica tochada naquele quadradinho. Ah, tem muito gordo, não cabe. Não cabe. Eu não consigo nenhum match. Você conseguiu resultados positivos pelo Tinder? Porra! É mesmo? Meu irmão, eu dou like geral, assim, ó. Ficou só passando o dedinho pra direita. Tô até com bolha no dedo aqui. Mostra aqui, câmera, o dedinho dele, por favor. Olha aqui, Sandro. Foca aí, foca no dedinho. Gente, mas que louco, né? Mas me conta uma coisa, Juninho. Vocês playboys não têm vontade de se apaixonar, não? Pô, com certeza. Eu fico, pô, pensando assim, quero me apaixonar, encontrar uma mulher maneira. Pô, fico buscando, né? Busco aqui, busco ali, perco ali, encontro ali, depois não acho mais. Mas qual o sentido disso, Juninho? Não entendi. O sentido é ficar buscando, entendeu? Porque, pô, a partir do momento que você encontra, a busca, ela acaba. Então, assim, eu acho que o sentido mesmo, é ficar buscando, porque... E depois você tiver que ficar, pô, estacionado, perde até o sentido da vida. Falou bonito, eu fiquei emocionado até. É verdade. Porra. Obrigado, Juninho. Muito obrigado. Que isso. Mas me conta uma coisa, quando foi a última vez que você esteve com alguém? Então, pô, foi last night, né? Porque a mulherada, meu irmão, tá muito doida hoje em dia. Elas tão doidas mesmo, Juninho. Porra, elas tão muito doidas, velho. Elas tão muito doidas, velho. Porra, aí, fui pro forrózinho ontem, né? Aí, pô, passei a noite procurando tua, procurando tua, procurando tua. Forrózinho ali em Santa Tereza, né, velho? Aí, porra, peguei a mulherzinha, tá? Pô, já tá coxando a virilha, assim, né, rapaz. Aí, a mulher virou pra mim, velho, falou assim... Porra, quer ir lá pra casa, velho? Porra, na lata, assim, porra, já mandou papo reto, entendeu? Claro. Aí, eu falei, porra, maluco! Vou comer com certeza, né, velho? Porra, já comi, já é, velho. Tô acreditando que eu tô ouvindo isso, gente. Não tô acreditando. Mas posso te falar uma coisa, Juninho? Vai falar, velho. Eu te acho um cara romântico. Eu sou, velho. Eu acho que você tem uma alma romântica. Eu acho que tem uma alma romântica. E é por isso que você vai participar da nossa enquete de hoje, meu bem, tá? Porra, adoro coisa que termina com cat. Bora, bora lá, velho. A nossa enquete é o seguinte, tá? Quando você vê essa foto aqui que vai aparecer no nosso LED, ó, essa foto da Kim Kardashian, pelada, você sente o quê, fiado? A, ódio. B, invejinha. C, atração. D, vergonha alheia. Ou E, vergonha de você se imaginando fazendo uma foto igual. Pô, então, vou te falar uma parada, velho. Quem tá sentindo mesmo não sou eu, né? Olhando essa vadia aqui, quem tá sentindo aqui é meu amigo aqui embaixo. Que horror, Juninho. Pô, quer perguntar pra ele? Olha que eu faço um bate-bola com ele, hein? Não me instiga não, hein? Tá louca? Sai fora, velho. Pra encerrar a nossa conversa aqui, Juninho, adorei conversar com você, mas me conta uma coisa, assim, da sua intimidade pro nosso público. Meu público quer saber o que você tem, assim, de um segredinho pra contar? Bem íntimo. Bem íntimo. Porra, eu tô com uma verruga no saco. Não, Juninho, não. Uma coisa séria, uma coisa sua que você deseja, assim, compartilhar com o meu público. Não, então, até vou falar uma parada que eu tava querendo dividir com geral, velho. Que é tipo assim, eu tô com maior vontade de comer a Madonna de novo, velho. Gente! Conta aí, você já comeu a Madonna? Então, na verdade, eu já tive vontade de comer uma vez, agora eu tô tendo de novo. É um ridículo, Juninho. Sai daqui! Palmas pra Juninho. Play, gente! Valeu, Juninho. Valeu. Valeu, Bray. Valeu, Bray. Bole, por favor. Leva Juninho, maravilhoso, ele merece. Seu safadinho, amor. Aí, tem como eu dar uma checada nos aposentos, hein? Tem. Se fica à vontade, a gente vai te dar um zen-safe pra você aproveitar aqui o nosso hotel, amor, tá? Padei. Maravilhoso!